Olá pessoal, aqui é o professor Grins e dando prosseguimento ao nosso curso de pré-cálculo, neste vídeo nós temos que encontrar o valor de A e também o valor de B resolvendo aquela equação. É claro que para isso nós vamos usar as igualdades de polinômios, esse é o objetivo desse vídeo. Mas inicialmente temos que acabar com esses denominadores e para isso nós vamos fatorar aquela expressão que está elevada ao quadrado ali, vamos escrever em forma de produto de fatores. Então colocando x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, para começar, nós temos que determinar quem é o A, o A que está na frente do x ao quadrado é 1, então 1, o B é 2 e o C é igual a menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C sobre 2A. Substituindo então menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica menos 3 sobre 2 vezes 1. Resolvendo então menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 12, tudo isso dividido por 2. 4 mais 12 é 16, então menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2. Continuando, menos 2 mais ou menos 4, porque raiz de 16 é 4 sobre 2. Uma das raiz é menos 2 mais 4 sobre 2, e isso vai resultar no valor 1. E a outra raiz é menos 2 menos 4 sobre 2, que vai dar menos 6 sobre 2 menos 3. Então nós já temos que x pode ser igual a 1 e x pode ser igual a menos 3. As raízes nós já encontramos. Agora vamos tirar tudo o que não interessa e vamos ficar apenas com as raízes. Então x igual a 1 é uma raiz e x igual a menos 3 é a outra raiz. Eu posso passar 1 para o outro lado, vai dar x menos 1 igual a 0. Fazendo a mesma coisa com o 3, quando ele passa para o outro lado ele fica positivo. x mais 3 igual a 0. Podemos tirar aquele 0 ali da nossa equação e fazer igualdade, fazendo o produto de x menos 1, que multiplica x mais 3. Aí está, então. Escrevemos aquela equação quadrática em uma forma fatorada, um produto de fatores. Tirando tudo que não interessa e reescrevendo, então, toda a nossa expressão, toda a nossa equação. Quer dizer, eu tenho que no numerador prevalece 6x mais 2. O denominador é o mesmo, só foi escrito de uma forma fatorada. Já o outro lado, a sobre x mais 3 permanece. Mais b sobre x menos 1. O mínimo múltiplo comum entre os denominadores é o produto x menos 2, x menos 1 quer dizer, vezes x mais 3. Então, eu vou colocar x menos 1 vezes x mais 3, que é o mínimo múltiplo comum. Se eu dividir aquela parcela x menos 1 vezes x mais 3 por x mais 3, simplifica x mais 3, dá x menos 1. Então, a multiplica pelo a de cima, que multiplica x menos 1. A mesma coisa eu farei com o b ali. Se eu dividir aquele denominador x menos 1 vezes x mais 3 por x menos 1, sobra x mais 3, que multiplica o b de cima. Mais b vezes x mais 3. Tudo isso igual a... Se eu dividir x menos 1 vezes x mais 3 por x menos 1 vezes x mais 3, dá 1. Multiplica pelo 6x mais 2, fica igual 6x mais 2. Agora, eu posso cancelar aquela parcela de baixo, porque ambos os lados estão em cima da mesma coisa. Então, fazendo o cancelamento, ficamos com essa equação. Podemos aplicar propriedades distributivas, onde a vezes x e a vezes menos 1. Vai resultar em ax menos a. E agora, é a vez do b vezes x, que multiplica b vezes 3. Nós teremos bx mais 3b. Tudo isso igual a 6x mais 2. Bom, juntando os semelhantes. De semelhante, eu tenho aquele que tem x e aquele termo que tem x. Os dois têm x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a mais b, que multiplica x em evidência. E aqueles que não têm x também são semelhantes entre si. Então, eu vou colocar 3b menos a. Tudo isso igual a 6x mais 2. E agora, eu tenho que fazer comparação por igualdade de polinômio. Aquela parcela que está na frente do x, a mais b, tem que ser igual àquela outra parcela que está na frente do x, é o 6. Então, fazendo a mais b igual a 6, eu tiro uma equação. Se bem que agora, aquela parcela que não tem x e que estou circulando ali, tem que ser igual àquela outra parcela que não tem x também. Então, 3b menos a igual a 2. Eu não resisto à tentação de fazer a soma, porque eu estou vendo que tem a em cima e menos a embaixo. Então, eu posso cancelar a com menos a ao fazer a soma. E 1b mais 3b vai dar 4b igual a 6 mais 2, 8. Logo, o b já foi encontrado. b igual a 8 sobre 4. b igual a 2. Agora que eu já achei o b, eu posso substituir em qualquer uma delas. Vai ficar a mais 2 igual a 6. a igual a 6 menos 2. a igual a 4. Aí está o valor do a e também o valor do b. a vale 4 e b vale 2. Resolvido, então, a nossa equação. Mas antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar para vocês dois exercícios para vocês tentarem resolver. A resposta desse exercício eu deixarei na descrição do vídeo. Boa sorte, então, na tentativa. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado. E também espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.